Em determinado momento, eu estava tomando banho e quando eu passei a mão em cima do meu seio, eu senti um caroço no seio. No momento, eu não achei que fosse nada importante. Eu nunca na minha vida imaginei que pudesse ser um câncer. Eu acho que a palavra câncer é uma palavra que, mesmo hoje em dia, com todas as informações que a gente tem, ela tem um peso muito grande. E você sempre pensa assim, ah, isso pode acontecer com o meu vizinho. Não comigo. Quando eu fiz o exame, ela pediu para que fosse feita uma segunda vez na mama esquerda. Eu falei, é, então é porque tem um problema. E quando eu entrei na sala dela, ela já foi logo falando assim, temos que investigar, eu vou querer que você faça uma biópsia e uma ressonância magnética. Quando ela teve os exames em mãos, ela pediu que eu fizesse quimioterapia. Fiz toda a quimioterapia que o médico achou necessário fazer. Nesse momento, eu tive que me afastar do trabalho. E nesse momento, foi um momento de grande insegurança para mim, porque na clínica não existe um acompanhamento psicológico. Foi um momento único, porque eu senti um apoio muito grande da família. É algo que, eu acho que nenhuma pessoa pode passar uma situação dessa sozinha. Quando concluí a quimio, que eu pensava que a minha médica ia fazer a cirurgia, que o plano era esse, fazer a quimio, fazer a cirurgia, retirar o resto do caroço que teria ficado, o resto do câncer. Mas quando eu cheguei na médica, ela falou para mim, Meire, não foi suficiente. Nós vamos ter que tirar todo o seu seio. Aí vem um outro aspecto, que não é só aquele do primeiro susto, de ter um câncer. Vem o segundo susto, que é, como assim eu vou ter que ficar sem a minha mama? Nesse momento, eu tinha uma tia minha que me acompanhou durante todo o tratamento. Uma pessoa muito querida. E a minha tia até olhou para mim e falou assim, Mas é só um seio. É alguém que trabalha na área de enfermagem, então normalmente as pessoas são mais assim. E eu pensava assim, só um seio? É porque não é o seio delas. Não é só um seio. No meu caso, eu diria que eu não tive muito tempo para pensar sobre isso. Eu levei um susto no dia que o mastologista, na terceira consulta, já foi me falando que não só ia fazer a retirada, como ia retirar ela toda. E eu tinha uma postura própria minha de ser conservadora. Eu queria saber se eu podia ficar com uma parte da mama e retirar só uma parte. Mas naquele momento eu entendi quando a médica falou para mim, foi uma frase simples. Ela falou assim, Não é mais um seio. Isso daí é um tumor. Então por que você quer isso no seu corpo? E eu senti assim que, eu até hoje acho que incomoda. Eu sou uma pessoa muito ligada à estética. Então não é fácil passar por esse processo. Mas eu não me senti assim tão agredida em termos femininos como eu pensei. Fizemos a cirurgia. Na hora já fiz o implante do seio. Ficou perfeito. Quando passou-se um tempo pós-cirúrgico, em seguida já entrei com radioterapia. Já não era assim, algo que me afetava tanto como a químia. O problema maior traz é na pele mesmo. Às vezes dá alguma queimadura, alguma coisa assim de leve. Finalizei esse tratamento em 2010. Não tenho mais câncer de mama. E graças a Deus, assim, o meu médico tem me acompanhado até então. E deu tudo certo. Quanto mais precocemente você descobre se é ou não um tumor maligno, mais fácil é o tratamento.